Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal ITEC, o seu canal de tecnologia. Sou Robson Costa. A Epic Games Store liberou nesta quinta-feira, dia 11 de abril, mais um jogo para resgate permanente e grátis, disponível dos dias 11 a 18 de abril. Vamos conferir tudo agora, galera. Ah, não esqueça, deixa aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se se não for inscrito. Ative o sininho das notificações para receber os novos conteúdos. Comente, pois é muito importante para a divulgação da nossa comunidade e compartilhe com seus amigos. A Epic Games Store liberou nesta quinta-feira, dia 11, a uma hora da tarde de Brasília, O jogo Ghost Hunter, desenvolvido pelos estúdios One More Level, 3D Realms e companhia, lançado em 2020, um jogo de combate violento em ritmo acelerado, em um cenário original pós-apocalíptico. Aproveitem! Ghost Hunter proporciona uma experiência de jogador solo única, combate violento em ritmo acelerado, em um cenário original, que combina temas de ficção científica com temas pós-apocalípticos. Ele conta a história de um mundo que já chegou ao fim e de seus habitantes, que lutam para sobreviver. Mais informações no link da descrição na página da Epic Games Store. Obrigado por assistir até aqui, Deus abençoe a todos, valeu e fui!